E, Tiago, sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. A grande mídia trata o discurso do presidente como campanha eleitoral. Alguns veículos chegaram a noticiar que o presidente discursou em um tom de comício. Foi isso que aconteceu? Claro que não, Marcelo. O presidente fez, diga-se de passagem, um excelente discurso. E o lamentável que, como tudo nesse país, já tem gente se mexendo para judicializar. Vocês acreditam? O presidente falou sobre as ações do seu governo durante a pandemia, inclusive sobre o auxílio emergencial, que pagou 293 bilhões de reais a quase 68 milhões de pessoas, lá em 2020. Falou sobre a segurança Brasil, as reformas e a confiabilidade que garantiu ao país o quarto maior volume de investimentos estrangeiros. Falou também sobre o bom desempenho da Petrobras em seu governo, fazendo um paralelo entre 2003 e 2015, quando o PT governou. É época que foram desviados mais de 160 bilhões de dólares, dados que culminou na condenação de Lula em três instâncias. E delatores devolveram um bilhão e mais um bilhão de dólares foram devolvidos à Bolsa Norte-Americana. São mais de 600 bilhões de reais, para vocês terem uma ideia. A queda da extrema pobreza em 2022, ele também falou, conforme previu o IPEA. A queda do desemprego com a menor taxa em sete anos. O crescimento do Brasil maior que os países membros do G7, que é aquela nata da elite mundial. Portanto, o presidente falou ainda sobre a necessidade de uma reforma na própria ONU, sobre países líderes de economia de baixo carbono, que passaram a usar fontes sujas de energia. Um grave retrocesso ao meio ambiente. E falou também sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo aos líderes uma negociação que deve vir pelo diálogo e não pela guerra. Bom, esses assuntos não podem ser apresentados ao mundo. Eu não vejo por que esse ou qualquer outro presidente que vier a governar esse país ter de participar da conferência, se ele não pode ir lá falar isso, falar o que ele usou, o que aconteceu no seu governo. Será que essa narrativa está sendo aplicada agora porque Bolsonaro expôs a verdade ao mundo? Afinal, boa parte dessas informações certamente não estão na imprensa internacional. Fica aí a reflexão para a nossa audiência. E lembrando que sobre as eleições a gente tem um programa especial toda terça-feira às 8 horas da noite. Programa inédito com reprise às 9h40 e durante a semana seguinte na nossa programação. Eu, o Marcelo Câmara e o nosso jornalista Vinícius Pacheco fizemos uma análise das principais informações do cenário nacional, também do cenário regional, falando um pouquinho sobre as pesquisas, as análises em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Por hoje é só, Marcelo, eu volto na próxima semana.